Seguinte galera, pra você tá ganhando esse item grátis, você vai tá entrando no mapa que eu vou tá achando na descrição, assim que entrar no mapa você vai tá vindo aqui. Lembrando que vai ter uma setinha aqui basicamente mostrando o tutorial para você, beleza? Não era pra eu tá indo pro void. Aqui ó, beleza, vai tá nascer nesse local, você spawna seu carro aqui, vai ter um tutorial te mostrando tudo no começo aí. Mas, o resumo de tudo pra você tá ganhando aí galera, o capacete grátis da NASCAR aqui. Simplesmente que você tem que tá terminando o Tycoon, beleza? É simplesmente isso aqui, beleza? Se entrar no jogo vai tá mandando você vir aqui, tá construindo as coisas ali pro lado, e aqui em cima tem o progresso, beleza? Assim que você construir galera, terminar o Tycoon, lembrando que você já começa com um dinheirinho, então você consegue tá construindo bastante coisa. Você vai tá simplesmente ganhando o item, beleza? É só isso que você tem que tá fazendo. Lembrando galera, deixa o like e se inscreve, entra lá no meu grupo do Discord, estamos quase batendo 26 mil membros, beleza? Meu Discord tá aí na descrição. O bom do jogo é que no começo é que ele já dá mil de dinheiro pra nós, e as construções aqui é só 25, então eu consigo tá construindo bastante, cara, bastante mesmo. É, tá começando a aumentar agora, tem algum de 75, tals, cadê aqui ó, tem as construções pra cá, tem que tá construindo tudo, beleza? E assim que você terminar o Tycoon vai tá ganhando o item, que é o capacete aí, beleza? Lembrando que não vai dar pra mostrar terminando, porque cês tá ligado que esses Tycoon são enormes e ainda tá ali galera, em 8%, beleza? Então, vai tá demorando um pouco, tem outras construções aqui, link do aba é só, lembrando que galera, aviso, entra no meu grupo do Discord. E se você joga Demon Fall, jogo de anime, cara, vai tá aproveitando demais, que nós tá todo dia lá em Kao Farm, beleza? Fui Deus com Deus, até o próximo vídeo e tchau!